Tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas videoaulas sobre o método de Hitchfield. E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que se faz para fazer um ajuste de uma amostra que possui mais de uma fase cristalina. Aquela que a gente trabalhou nas últimas videoaulas era composta somente por nanopartículas de óxido de zinco. Para essa amostra que eu vou fazer o refinamento hoje, ela é composta por dois materiais, basicamente. Cada material tem uma fase que está bem distinta. Essa amostra é composta por óxido de zinco e ferrita de cobalto. Eu vou colocar no link na descrição desse video o link desse artigo que explica exatamente o que são essas amostras que a gente está fazendo o refinamento. E vou disponibilizar os dados também para vocês praticarem. Vai estar nessa pasta que eu vou compartilhar aqui embaixo. Mas basicamente são, as amostras foram preparadas assim, a gente tinha amostras de óxido de zinco, né? Elas foram misturadas com nanopartículas de ferrita de cobalto em diferentes proporções, tá? Essa que a gente vai fazer o refinamento, ela tem 20% de ferrita de cobalto e 80% de óxido de zinco, tá? Então, a gente vai fazer o refinamento dessa amostra. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esses materiais, é só dar uma olhada nesse artigo, tá bom? Então, para fazer o refinamento, né? É a mesma ideia do que a gente fez anteriormente. A gente cria uma pasta para essa amostra. E nessa pasta, a gente tem que colocar um arquivo dos dados experimentais, que é esse aqui, ó. Pontos de sites, tá certo? Tem que ter um arquivo instrumental. O instrumental que eu tenho aqui é outro, não é o mesmo daquele que eu usei para fazer o refinamento do óxido de zinco puro, porque essas medidas dessas amostras aqui, dessa amostra aqui, foi feita em um outro equipamento, tá? Então, tem esse arquivo aqui, tá? E esse ponto PRM também é um formato de arquivo instrumental, tá certo? Então, como para cada máquina e situação em que as medidas são feitas, a gente tem que ter um arquivo instrumental, o dessa medida é esse aqui, tá? Que foi gerado com base no refinamento de uma amostra padrão de zinco, tá? E como essa minha amostra tem duas fases cristalinas, eu coloco aqui dentro um arquivo cifre de uma das fases, que é a ferrida de cobalto, esse cofe2o4, e uma outra fase, que é a do zinco, ok? Então, minha pasta está aqui com esses materiais. Deixa eu tentar modificar o nome dessa pasta aqui, só para ele não reclamar, né? Não vale que ele reclamou porque tinha espaço. Então, eu vou ver se ele aceita eu tirar os espaços aqui. Pronto, aceitei. Então, acho que não vai ter problema. Então, vendo pelos nomes aqui, não tem espaço nos diretores. Então, para fazer o refinamento, eu abro o ExpoGit. E aí, eu procuro essa pasta com os dados. Então, está bem escondida, né? Eu vou procurar ela aqui. Vocês não precisam colocar ela tão bem escondida como eu estou colocando. Então, está aqui ela. Eu dou um nome para ela, pode ser qualquer nome, isso não tem importância. Eu vou colocar zx, só fica mais fácil. Ele vai falar, ah, não existe esse arquivo. Você quer criar ou quer selecionar outro? Como é a primeira vez, eu clico em criar. Aqui é só um nome de novo, pode ser a mesma coisa. Eu vou colocar zx. E aí, ele abre a janela do ExpoGit. Aí, a gente vem aqui em AdFace. E eu vou procurar o arquivo CIF. Agora, eu tenho dois arquivos CIF. Não importa a ordem que eu coloque eles aqui. Lembrando que se eu tiver as informações para preencher diretamente aqui, eu posso preencher. Mas eu não tenho, acho mais fácil vir por aqui. Aí, ele abre as duas opções de arquivo CIF que tem lá dentro da pasta. E eu vou botar zmo primeiro. Esse número aqui, eu acho ele particularmente pequeno. Eu vou deixar 208. Isso ajuda na hora de dar o start ali no refinamento. Quando eu sei que a minha amostra tem um parão de rede um pouquinho maior, eu já altero aqui. Isso vem junto com o arquivo CIF. Foi criado por alguém que fez um refinamento usando uma outra amostra, tá? Lembrando que a gente refina esses valores. Eu clico aqui no Continue. De novo. Tudo mostrou a simetria. Aqui são as posições dos átomos de zinco e oxigênio dentro da célula unitária. Como eu falei, esse ISO aqui é um pouco pequeno. Eu vou tirar uns dois zeros aqui. Isso não vai mudar muito não, mas já vai estar mais próximo do valor que eu quero. Aí eu coloquei uma fase cristalina que é a fase óxido de zinco. Eu vou colocar a outra. Na fase ferrita de cobalto. Eu boto ela. Tá vendo que ele apareceu uma mensagem aqui em vermelho? Essa mensagem é porque ele não tá reconhecendo esse grupo especial aqui. No fundo é porque tem esse z aqui. Basta só apagar aqui que fica tudo bem. Aí ele aceita. Você dá um Continue. Aí ele vai falar aqui que esse grupo especial possui duas origens. que tá relacionado com aquelas posições dos átomos lá. Só dá um OK aqui. Aqui pra essa amostra não tem problema. E aí ele vai colocar aqui também os átomos que existem na ferrita de cobalto. Tem cobalto e ferro. E pra quem conhece mais desse tipo de material, ele possui dois sítios cristalinos distintos. O seguinte, o sítio A, o sítio tetraérico. E o sítio B, o sítio octraérico. Então por isso que tem ferrita de cobalto aqui nessas mesmas posições. E tem ferrita de cobalto aqui nas outras posições. Cada um é pra um sítio diferente. Tá bom? Vou só tirar um zero aqui desses isos. Opa. Tá aqui. Uma coisa interessante é que o iso aqui de cada um, sítio por sítio, ele fica, ele tá igual. A gente pode escolher manter isso. A gente consegue fazer isso no refinamento. A verdade é que esse iso é um fator térmico. Como esses dados estão no mesmo sítio, a gente deixa dessa forma. Então, eu perreguei os valores da ferrita e do ZNO. Eu tenho só duas fases cristalinas. Se eu tivesse, por acaso, três, eu teria que fazer esse mesmo processo. Dar um add phase aqui. Aí, agora, eu venho na aba powder. Aí, eu venho aqui em add, isso também. Clico aqui. Na parte do arquivo, quando eu clico, ele só aparece esse arquivo. Porque eu só tenho um arquivo com o ZNO da pasta. E aí, agora, eu clico pra inserir o arquivo instrumental. É isso, tá? Fiquei duas vezes e ele abriu de novo, né? Aí, ele mostra aqui, ó, o limite de dados usáveis, né? Que é 120 e tá com a reta. Essa mostra, essa medida que a gente fez até um ângulo maior, tá? Aí, dá um add. Ele deu um erro aqui, né? Vamos ver o que eu tenho. Bom, espero que seja isso. Eu estava reclamando alguma coisa. Não sei o que eu tenho. Então, beleza. Aí, eu tenho aqui. Agora, aqui nessa aba scaling, eu tenho que fazer uma modificação aqui. Porque, como eu quero quantificar qual a fração de ferrita e qual a fração de óxido de zinco, eu vou marcar essas duas fases. Porque ele vai fazer a quantificação. Ele vai me cuspir um número no final, dizendo que eu tenho, sei lá, 20% de ferrita e 80% de óxido de zinco, por exemplo. Vou colocar aqui o dv4. Então, aqui ele já vai calcular, né? As frações de fase. Eu posso marcar isso. Aqui em perfil, reparem que ele vai aparecer os parâmetros separadamente para cada uma das funções. Para cada uma das fases. E aqui ele está usando uma outra função, que é a tipo 4. Porque o refinamento do padrão de zinco, né? Para gerar aquele arquivo .prn, né? Que é o arquivo instrumental. Ele foi feito com essa função. Então, ele carrega a mesma função. Vou botar 4 aqui. E aqui, na parte de constantes, a gente pode fazer algo também importante, que é escolher aqui para a fase 2, que é a fase ferrita, fazer com que cada um desses conjuntos de átomos aqui, em cada um dos sítios, tenha o mesmo fator térmico. Então, para isso, eu seleciono os dois átomos, que é o cobalto e o terra 1, clico aqui e marco o ISO e deixo o 1 aqui e dar um seio. Eu faço isso com o mesmo, para a mesma fase que a fase 2, para que eu escolha a fase 2. A fase 1 é álcool de zinco, tá? Vou retornar 2 e vou selecionar esses dois átomos e vou clicar em o ISO para eles terem sempre o mesmo ídolo, tá? O mesmo fator térmico, eles estão no mesmo sítio que eles estão ali. Outra coisa que a gente pode fazer também é vir aqui nessa aba aqui abaixo, em Profile Constraints, clicar aqui em Add Constraints, e eu vou fazer o seguinte. Para a fase, deixa eu sei, aqui, para a fase 2, né? A fase 2 é a ferida. Então, eu vou vir aqui para a fase 2 e eu vou manter o mesmo shift aqui, tá? Lembrando que o shift é a posição da amostra. A amostra eu só tenho uma, tá? Mas eu tenho duas fases. Então, como é uma amostra só, eu tenho certeza que esse shift tem que ser o mesmo para as duas, porque as amostras são bem misturadas, tá? Então, eu tenho que...